Meu amigo Vilmar, a única dúvida que eu tenho é se algum dia eu vou ter dinheiro pra comprar uma, muito top. Vilmar, vou te contar uma história minha. Senta aí que eu vou te falar. É o seguinte, há 14 anos atrás, quando eu entrei na Fiat, vou um pouquinho mais longe. Cara, quando eu tinha 20 anos, 21 anos de idade, 20 anos mais ou menos, 21, eu não tinha carteira de motorista e eu não tinha condição de ter uma bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, não vou mentir, mas eu não tinha condição de ter uma moto. Meu sonho era ter uma sandal web, que na época o salário mínimo era em torno de R$350 e a parcela dela custava R$270. E olha a cabeça, eu queria ter uma, queria ganhar um pouquinho mais e ter uma sandal web que a parcela era R$270. Não comprei a sandal web, fui trabalhando, fui conquistando. No primeiro carro minha mãe me ajudou pra comprar e daí fui conquistando. Com o passar do tempo fui melhorando o carro, fiquei um ano com aquele primeiro carro, depois troquei em outro, fui conseguindo, através do meu trabalho, melhorar. E quando eu entrei na Fiat minha situação não era nada favorável também, tá? Tava devendo um monte, um monte, afundado em conta, meu Deus do céu. Tava difícil, eu não tinha dinheiro pra abastecer a minha Saveiro, que na época eu tinha uma Saveiro. Então é o seguinte, fui trabalhando, graças a Deus, Deus prosperou, né? E eu consegui ter um carro novo. Comprei um Fastback há pouco tempo atrás, né? Já vendi, mas assim, só pra você ter ideia, que cara, é só a gente ter fé, acreditar, trabalhar, focar, que a gente consegue. Às vezes as coisas... Hoje eu olho pra trás assim, vejo tudo que eu tenho, eu não sou rico nem nada. Mas tudo que eu tenho e conquistei junto com a minha família, cara, graças a Deus, é só agradecer mesmo, sabe, viu, Mario? Então, cara, você vai alcançar. É lógico que é difícil eu profetizar alguma coisa, porque quem sou eu? Mas assim, cara, depende muito da gente, né, a gente querer fazer. Igual hoje eu sou vendedor e eu só sou comissionado, eu não ganho salário. Então se eu não fizer por mil e não vender, eu vou ganhar um salário mínimo de mil e... Eu não sei nem quanto é o salário mínimo, mas acho que é mil e quatrocentos, mil e quinhentos, não sei. Mas eu vou ganhar um salário mínimo e se eu produzir, quanto mais eu produzir, mais eu vender, mais eu vou alcançar um número satisfatório de vendas e, consequentemente, ganhar mais. Então, eu sempre foco e vou para cima, mesmo eu estando lá há 15 anos praticamente, eu não me acomodo um dia sequer. Nesses últimos meses, agora principalmente, eu virei a chave e estou trabalhando muito, muito mesmo. Eu não fico ocioso na loja, por quê? O meu intuito é produzir enquanto eu tenho saúde, enquanto eu estou disposto, enquanto eu tenho capacidade de estar ali vendendo e aproveitando esse momento aí que está bom e favorável para mim em vendas, né? Então, Vilmar, aproveite o momento, aproveite a ocasião que você vai conseguir, nego. Abraço e com Deus, desculpe eu me estender no vídeo, mas é que é um assunto meio delicado.